O conjunto planetário para fazer A submarcha e a underdrive é do outro lado A gente vai colocar os discos Montar aqui os discos O discos que a gente vai aproveitar porque eles estão perfeitos Pegou baixo com a atrapalhadora Aqui vai um de aço Embaixo O planetário está montadinho Composite Aço Não tem erro porque só tem esse disco que cabe aqui O outro disco não vai caber Então não tem como é Se quiser colocar errado que não vai conseguir encaixar esses discos lá Composite Ó Aço 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 para eu fechar a gente vai vir com a que faz a segunda e quarta então já está no lugar dos discos agora a gente vai montar a pistão aqui o segundo freio esse aqui é para fazer a segunda e quarta marcha vamos montar aqui essa cade essa cade essa é a nova né aqui ó aqui ó a beleza vamos abrir aqui essa é a nova pistão orina o do Pronto, opa. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Cara, que troço chato, meu irmão. Tchau. 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 Beleza. Tchau. 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 Vamos fazer o teste de aplicação nessa embreagem, vamos colocar os discos aqui da segunda e quarta que aplica aqui, lá no fundo é a baixa e ré, seria a primeira marcha reduzida, é a marcha ré e aqui agora a segunda e quarta, vamos colocar o pistão ali, vamos colocar os discos, aqui está certinho, certinho Beleza, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vou colocar os discos ali Esses discos Aqui ó, esse novo que dá Aço É o seguinte, eu vou instalar o outro ali, que depois facilita para colocar, mas aqui eu vim isso Composite Aço 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 Estranho, né? Aqui, ó Ele entra tanto assim Ó Ou assim Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Beleza. 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 Vamos lá. Vamos lá. A gente vai montar agora a embreagem que faz a terceira e quarta margem. A gente chama de embreagem da direta. Aqui vem os pistões. A gente vai trocar os dois pistões. Aqui está o velho. De novo. Vamos abrir aqui. Zerado. Zerado. A mesma altura. Vamos lá. 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 Aqui. Vamos lá. 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 Deixa eu fazer uma prensa Travo Vamos para a prensa